A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã da sexta-feira, 1º de setembro, o prefeito Silvio Raffaele confirmou que a pesquisa de horários da Prefeitura de Itapes foi adulterada e suspensa. O prefeito também afirmou que não irá realizar alteração no atendimento com a chegada do horário de verão. Fiz uma pesquisa e isso prova mais uma vez a democracia que eu queria imprimir aqui. Uma coisa que não existia. Eu queria que o usuário, aquele cara que pagou o imposto, desse a sua opinião sobre o horário da Prefeitura. Por exemplo, tu entra numa loja, tu faz uma pesquisa de opinião, tu vai procurar o cliente. Tu não vai procurar, não é os funcionários da loja que vão decidir as coisas. Eu enxergo quem deve dar a opinião é quem é atendido, quem paga imposto aqui em Itapes. O que aconteceu? Nós liberamos uma votação e a maioria foram os funcionários que votaram. E votaram, teve computador que votou não sei quantas vezes, teve celular que votou não sei quantas vezes, não houve o controle adequado. Eu fui até criticado, isso via rede social e até pessoas particulares. É que não deu o horário que tu não queria, que tu queria, não deu o horário que tu não quer divulgar. Eu digo, não, foi fraudado, foi fraudado o processo, agora eu vou parar, vai entrar o horário de verão mesmo, eu vou parar com esse negócio de horário, vai ficar esse horário aí. E quando tiver prestes a sair o horário de verão, aí sim, mas eu quero, eu vou colocar uma... É ridículo falar isso, na hora, no momento da tecnologia mais avançada, nós vamos voltar para a urna e para a votação de cédula na praça, onde o usuário, aquela pessoa que paga imposto, vai colocar o seu nomezinho e vai fazer o seu voto. Se não for assim, tu não consegue que eles votem. Não consegue convencer o cara a entrar num celular, ou não deram bola. É que nem a Câmara de Vereadores, tu vai lá, às vezes, para uma votação importante, ou até o orçamento do município, e tu vai quatro, cinco pessoas, e acaba depois criticando que foi investido ali ou aqui, mas a população não quis, não reconheceu que poderia fazer uma mudança. Tu imagina vir 13, 14, 15 mil pessoas e fizesse uma votação, aí nós teríamos uma votação fiel do que realmente as pessoas querem para serem atendidas, se vai ser o horário das 8 às 12, se vai ser das 9 às 15, ou se vai ser o horário normal de manhã e de tarde, com intervalo meio-dia.